O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, defendeu hoje a regulamentação das redes sociais contra o que classifica como ataque à democracia. O ministro ressalta que em um primeiro momento o mundo entendeu que as redes deveriam ser livres, mas que a regulação se torna imperativa. Barroso também acrescentou que é preciso, abre aspas, acertar a dose para não matar o paciente, fecha aspas. Acompanhe. A verdade é que nós vivemos um tempo em que temos que ter atenção para proteger a democracia em relação às milícias digitais, aos terroristas verbais e às pessoas que se apresentam como jornalistas, mas são na verdade traficantes de notícias falsas. Gente que dissemina o ódio, a mentira, teorias conspiratórias e ataques à democracia. Olha, eu estou aqui lendo algumas mensagens de telespectadores do Pingos, que por acaso tem meu WhatsApp, vão comentando o jornal junto comigo e dois ou três aqui me perguntando que tipo de antiácido nós tomamos para conseguir comentar esse tipo de absurdo que a gente exibe, que essas coisas que a gente tem que ouvir de ministros iluminados ou as notícias em relação à soltura e descondenação de bandidos. E eu disse, olha, é só respirar fundo mesmo e pedir a Deus paciência, porque realmente é um tapa na cara atrás do outro. O ministro Barroso fala em terroristas verbais, devemos ser nós os terroristas verbais, milícias digitais. As milícias digitais, que ele diz, é qualquer um que coloque qualquer opinião diferente daquela que os iluministros têm, que as agências de checagem, que nesse mesmo discurso aí, ele disse, se vão gloriando, nós restabelecemos a verdade, contratando agências de checagem para inundar as redes sociais de verdade, que agências de checagem é essa, só checam o que querem. Printam a nossa imagem, botam carimbo de produtor de fake news em cima da gente e acham que vão jogar 30 anos de jornalismo sério no lixo. A nossa credibilidade foi construída dia após dia, reportando fatos, fatos. Não adianta inventar narrativas e plantar narrativas, porque o povo não é bobo. Eu sempre digo isso, a população tem muito discernimento e atualmente tem muita fonte de informação. Vai direto na fonte, vai ouvir o discurso inteiro do ministro e contestar palavra por palavra, se quiser. Não foi resolvido, ministro, o problema da dúvida legítima que o brasileiro tem em relação à idoneidade, não só das urnas eletrônicas, mas principalmente da auditagem. O brasileiro quer contagem pública de votos. Existem movimentos, grupos organizados fazendo abaixo-assinado, se organizando pela internet há meses. Não pense que ignorar as manifestações do dia 1º de agosto, que pediam a aprovação do voto impresso auditável, que não aconteceu, vamos lembrar, por manobra, por ativismo político do senhor, do seu colega Alexandre de Moraes e outros ministros. Fachin, se não me engano, também esteve junto com líderes partidários no Congresso. Isso a Constituição não permite. É por isso, por essas e outras, que existem um monte de pedidos de impeachment lá na gaveta do Rodrigo Pacheco, pedidos de impeachment de ministros. A população vê tudo isso, vai entendendo as manobras e continua na dúvida, porque vários dos que nos assistem agora viveram, eles próprios, a experiência que resultou, que foi denunciada e resultou na cassação do mandato do deputado Francisquine aqui do Paraná, um dos mais votados do Paraná, jogaram no lixo 500 mil votos de eleitores paranaenses e o mandato de um deputado que representava todas essas pessoas, porque ele ousou comentar que estava recebendo relatos, inclusive vídeos, de muitos eleitores que digitavam 1 na urna para digitar 17, que iriam votar no presidente Bolsonaro. Quando digitavam 1, aparecia o 13 do candidato Fernando Haddad. Agora vão printar a minha imagem aqui, botar carimbo de fake news em cima de mim, as agências de checagem contratadas pelos iluministros para inundar a internet de verdade? O brasileiro não é bobo, a gente vê as coisas. E usar essas palavrinhas bonitas, tivemos foco em comportamentos inautênticos, produzimos educação midiática, ele acha que ele educou o brasileiro a ser bem educado na internet e jamais, nunca mais na história desse país ousar questionar o sistema eleitoral brasileiro, que assim como o de Bangladesh e Butão, é infalível, só esses três países do mundo têm esse sistema ultra mega seguro e confiável que não precisa de um comprovante impresso. E aí para terminar, ele vir dizer que os crimes, que essas milícias digitais, esses terroristas verbais, essa inundação de fake news, esses discursos de ódio, que são sempre dos outros, não da turminha progressista que apoia esses discursinhos dele, todo esse lixo eletrônico que se produziu, veio junto com uma série de crimes, assim como se os crimes fossem cometidos por pessoas que ousaram questionar o sistema eleitoral ou qualquer outra coisa, como agora se questiona, por exemplo, a tirania do passaporte sanitário. Então são criminosas essas pessoas e não aquelas que institucionalizam a corrupção, que acoplam vários ao seu redor para serem serviçais do crime e que colocam, aparelham as instituições para sugar todo o patrimônio brasileiro como fizeram nos governos passados. Esses não são criminosos, criminosos somos nós que ousamos trazer perguntas legítimas, dúvidas legítimas que deveriam estar sendo sanadas com transparência e não com arrogância verbal numa fala de veludo, assim, muito macia para parecer convincente.